Música Cinema é incrível, cinema é apaixonante, faz a gente viajar no tempo e no espaço. E um dos filmes que marcou aí os últimos anos foi o filme do Coringa, com a interpretação do Joaquim Fênix, que foi maravilhoso. E hoje eu resolvi falar pra vocês sobre um animalzinho muito interessante, que se eu pudesse escolher algum animal que representasse o Coringa no mundo selvagem, eu escolheria esse bicho que fez o barulho agora. Esse aqui é o Peewee, o meu amigo maluquinho, que tem muita coisa a ver com o Coringa, mas não é um bandido. Ele só é um pouco maluco, dá uma olhada nele aí. Um Lores Molucanos macho. Vale lembrar que a gente sabe que ele é macho porque ele veio de um criador, e o criador fez um exame de DNA pra sexar esse bicho. Mas se eu olhar de cara, se tiver ele aqui uma fêmea, ou tivesse ele mais três bichos, como é que eu ia saber que é macho ou fêmea? Olhando, não dá pra saber. E esse bichinho aqui, que é uma ave australiana, ele hoje já é criado no Brasil, temos muitos criadores que reproduzem e comercializam de maneira legal, né, essa espécie exótica. E os animaizinhos vêm com uma anilha, que é um anelzinho, com uma numeração dizendo de onde ele veio, contando um pouco da história dele, e junto com uma documentação. E os Lores têm personalidade própria, não vou te dizer que o Lores que você vai criar, ou que você vai ver no futuro, vai ser igual a esse cara. Porque pra mim, eu sempre digo isso, sempre percebo isso, que assim como nós, cada animal tem sua personalidade, cada animal tem o seu jeitinho, né, seu modo de ser. Alguns são temperamentais, alguns são um pouco brabos, alguns gostam de bicar meu dedo, e alguns gostam de chamego. E esse cara aqui gosta de bagunçar um pouquinho. A língua do Lores é extremamente adaptada, ela possui como se fosse uma escova na ponta, exatamente pra isso, pra ela conseguir absorver néctar nessa substância líquida que nós encontramos nas flores, e por isso que é uma língua totalmente diferenciada de uma língua de papagaio. Todos os animais que você vê de estranhos, certamente vieram da Austrália. Lá, a evolução aconteceu de uma forma totalmente diferenciada, e por isso que nós temos essas criaturas, como um papagaio, que é quase um beija-flor, que vai em busca de néctar, em várias flores, e também se alimenta de frutos. E pra quem cria Lores, quem quer criar Lores, tem que saber que a alimentação é feita não com base no néctar, mas sim numa papa com frutos e néctar, né, que já é comercializada, ou você pode bater frutas também, como banana, mamão, e adicionar algumas outras coisas, pra poder enriquecer a nutrição do seu bichinho. Não quer comer agora porque tá entretido com as pulseiras, e adoro subir no meu ombro, cada vez que ele vem aqui, que a gente tá junto, é um alvoroço, uma brincadeira muito gostosa, e eu vou falar pra vocês, eu criei muitas aves já, coruja, criei a Naomi, vocês conhecem Cacau, mas esse bicho é um bicho totalmente diferenciado. Nem cachorro, tem um vínculo desse jeito. Né meu amigo? Uma ave com muita personalidade, uma ave muito curiosa, e o mais interessante que aprende a falar também, né? Lores Molucanos, uma ave australiana maravilhosa, que você pode ter em casa também, mas que você precisa conhecer, pra poder alimentar bem, e pra esse cara crescer, e ficar forte, e te acompanhar por um longo tempo.